Olha isso, mano, em campeonato. Ah, olha só puxar a capa na rank aí, em campeonato eu estou... Pra vocês aí, mano. Ó, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como você pode ter 100% de controle de disparo, principalmente com esse emantomático qualquer, mas se você fizer o passo a passo, você vai ter 100% de controle de disparo. O vídeo é bem curto, mas você sabe que eu não gosto de rolar, então eu só peço que você deixe o like. Comenta de qual cidade você está me assistindo. Se você é novo no canal, não esquece de deixar o like. Canal C com data de inscrição sobre o competitivo, eu vou voltar com os vídeos lá em breve. Já estou antecipando já os vídeos. Eu sou coach Anantino de Fri-Fari, se você sabe o que é a parte. Então, se quiser conhecer o meu conteúdo como coach, quiser acompanhar lá no Instagram, mano, certo? O canal na boia está na descrição e o meu grupo de stream também está na descrição. Novamente, só peço que você deixe o like e bora lá pro vídeo, minha tropa. Bom, vocês estão vendo aí, mano, que eu pus os capas com enorme facilidade, com enorme controle de disparo. Que eu acompanho lá no Instagram também, vejo lá as campadinhas dos campeonatos, sabe? Ah, a capa não ajuda, lógico, eu não ligo pra cá, pra vocês se dar. Eu faço o conteúdo porque vocês gostam, né? Mas ligar, ligar, você sabe que eu não ligo. Então é que eu não altero a minha. E você sabe que eu puxo muito capinha em campeonatos, isso aí faz uma grande diferença. Então, lógico, como que faz pra mim ter o maior controle de disparo? Então, vamos lá. Primeiro passo, se você quiser ter o maior controle de disparo, segure mais o dedo, mano. Tem que segurar mais o dedo. Ó, eu vou repetir essa clipadinha aqui novamente, ó. Você pode ver. Ah, o primeiro tiro não foi capa, justamente por isso. Mas você pode ver que eu fiz o acompanhamento do corpo do adversário com o botão de atirar. O erro de muita gente é isso. Tem muito cara que quer atirar, tem capa de primeira e tal. E não faz o acompanhamento do corpo do adversário. Tu pode ver que eu seguro bastante o dedo. Eu só vou parar de atirar quando a beira já tá varindo bastante. Então, primeira dica é isso. Pra você ter controle de disparo, você tem que segurar mais o dedo, certo? Segura a madeira acompanhando o movimento do adversário. Segundo passo agora. Segundo passo pra você ter o maior controle de disparo. Eu já falei pra vocês, mano. Começo a aprender a estar jogando com a DPI mais média pra baixo. Eu já consigo deixar tudo na padrão. Eu vou aumentar de 20 em 20 uma DPI. Que tu consegue movimentar. Ah, lógico, tem interferência DPI em capas. Tem. Tem interferência sim, certo? Por isso que eu disse que minha DPI é baixa, é 4,4,9. Muitas de vocês utilizam a DPI baixa. Então, é tipo assim. Isso vai mais, antes de variar, por causa da questão do FPS, certo? Então, quanto mais baixa a DPI, melhor. Você sabe que é real isso. Então, não precisa tu baixar tanto. Se você tem que jogar 4, mais baixa um pouquinho. Tenta jogar com um pouquinho mais baixa, vai ter o maior controle de disparo. Por quê? Assim, se é um pouquinho mais pesado, você tem o maior controle de disparo. E não vai ter aquele plano da mira na passada da cabeça ou tá grudando no peito. Terceira dica, mano. Otimiza bastante o teu jogo, certo? Todo dia, quando você for jogar, você faz o mesmo procedimento. Por exemplo, quando eu vou jogar, eu sempre dou a limpada no cache. E dou a limpada na memória RAM. Desativando alguns aplicativos do segundo plano. Por quê? Porque todo dia eu tenho o mesmo desempenho do meu jogo. Se você tem um dia que tu tá jogando com um jogo que tá muito liso. Ou um jogo que tá travando demais. Isso aí dá a queda de FPS. A queda de FPS dificulta o teu controle de disparo. Então, o importante é o quê? Sempre quando tu for jogar, tu faz alguma coisa antes de jogar. Eu sempre faço isso. Então, faz sempre quando você for jogar. Não deixa de fazer nunca. Certo? Pra tu ter o mesmo desempenho. Ah, meu celular não precisei. Beleza. Certo? Aí, beleza. Mas o importante é que tu ter o mesmo desempenho sempre. Pra tu ter costume. Certo? O terceiro passo é isso aí. Certo? Outra coisa também eu te aconselho. Quando tá jogando, mano. Tu tá fazendo isso. Tipo, você joga até um solo versus dupla. Tu tá fazendo essa tua sensibilidade de longe. Certo? Ah, lógico. Como faz não ter o controle de disparo também. Tem as funções também. Tu pode ver se a câmera tá passando a cabeça e segurando o peito. Tem um vídeo anterior que eu postei no canal agora. Certo? Mas a principal dica pra vocês, mano. Segura mais o dedo no botão de atirar. O erro de muita gente é isso, mano. Não segura muito o dedo. E essa é a principal dica. A segunda dica também. Baixa um pouquinho a sensibilidade. Dá uma baixadinha. Nem que seja no jogo ou na DPI. Pra você acostumar a jogar com a DPI um pouquinho mais baixa. Só um pouquinho mais baixa. Tu vai ver o melhor controle de disparo. A segunda dica é que você consegue jogar X1 também. Que é uma facilidade também. Não é pra tu jogar com a DPI padrão. Entende? Tipo, você não precisa isso. Se quiser é melhor ainda. Mas se você quiser movimentar também. Dá só uma baixadinha. Tu vai ver o maior controle de disparo. Assim vai facilitar bastante. Bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero mesmo que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilha. Deixa o like. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti